Música Bom, hoje é dia 23 de dezembro de 2018 Eu sou Chico Abelha, uma pessoa que gosta de fazer vídeos para buscar o que está atrás das aparências Aqui ao meu lado vai se apresentar Boa tarde, eu sou Thiago Idaz, amigo do Chico Abelha de longa data E estou super honrado de estar sentado na cadeirinha marrom Era para ser uma esteira aqui, mas a gente não arrumou uma esteira Então nós vamos... eu quero conversar Ultimamente eu tenho sentido que existe uma demanda muito grande De pessoas que querem largar essa vida urbana, estressada, cheia de compromissos E quando eu falo compromisso eu falo assim, é traição daquilo que é o nosso desejo mais íntimo A gente vai buscar emprego, vai buscar segurança e vai buscar satisfazer a necessidade dos outros E esquece da gente Como faz para largar dessa vida maluca, né? Que a gente se meteu, essa enrascada grande E assim, um dos caminhos é a gente ir para a natureza E natureza é parecido com roça Então eu trouxe aqui hoje o Thiago, que é meu amigo conhecido Sei lá, 20 anos mais ou menos Que fez essa transição, assim como eu Saímos do sistema e fomos procurar fazer o nosso próprio caminho Então eu gostaria que você começasse a falar Thiago, eu não quero fazer pergunta, né? Ou vou fazer uma pergunta? Faz uma pergunta O que você fazia quando você decidiu cair fora do esquema Aquele esquema que era a expectativa dos seus pais e da sociedade em cima de você? Como é que foi esse momento? Cara, antes de eu ir para a roça, efetivamente Eu comecei com pequenas saídas, assim Eu tinha, a gente chamava de TriQuest Eram dois amigos, eu terceiro E a gente falava, saia para um final de semana Eu trabalhava, dava aula de inglês, assim Morava em São José Então você tinha uma vida convencional, vamos dizer? Sim, sim, fiz Você achava que você ia continuar fazendo aquilo a vida inteira? Não, não, não Você sabia no fundo que falava, não, estou procurando uma saída Não, já tinha uma inquietação grande É Mas assim, estou dizendo que não foi de uma vez, assim Que às vezes a pessoa fala assim Não, eu tenho que sair, tudo bem Tem casos que a pessoa sai e sai Fecha a porta, não olha para trás Vende apartamento pelo corretor, enfim Não volta mais Não aguenta mais No meu caso, foram pequenas saídas que foram, tipo Mostrando que, porra Não vou conseguir ficar aqui por muito tempo, né Então, essas TriQuests eram assim Era um final de semana, que qualquer um pode fazer A gente saia na sexta tarde E eram três lugares diferentes, três dias Era brincadeira Então, era uma... é, e a gente nunca sabia o lugar que a gente ia E um dos sinais era esse, assim A gente está aberto para o que está acontecendo Era um amigo ou era uma amiga? Eram dois amigos Dois amigos Então, vocês eram três? Eram três caras que falavam Cara, a gente está afim de experienciar a vida viva Vocês tinham quantos anos? Na época, devia ter... Dezessete para dezoito, assim Aham Novinho ainda, né É, já saía um pouco, assim Final de semana, ah, vou lá para Visconde do Mauá Vou, sei lá, acampar em São Tomé E sempre buscando lugares, assim, de natureza Mas a hora de... de querer sair E querer... é... encontrar algo mais, assim... Meaningful, né Que tem mais sentido É... era nessas viagens Porque a gente não sabia onde a gente ia parar Onde a gente ia dormir E... acontecia muita magia no caminho Magia no sentido de sincronicidade Se encontrava a pessoa A pessoa te convidava para ficar na casa E isso parecia que atraía um elemento completamente mágico Para essa viagem de um final de semana normal Que, enfim... A gente podia fazer da maneira convencional Alugar uma casa na praia e... e tarará, né Mas não era essa viagem Era o... o inusitado que fazia a cabeça, né Era uma brincadeira Bom, aí você me perguntou antes disso, né Então, aí... essas viagens foram fomentando Uma vontade de conhecer, de saber Meu pai veio da roça Só que veio da roça antiga Da roça do... do velho paradigma Que roça é ralação Roça não é vida, não é qualidade de vida Eu saí de lá para dar qualidade de vida para vocês Para dar educação O que eu super agradeço e honro Que é um movimento da geração passada, né Na minha hora, né Na minha geração, era exatamente o contrário Era tipo assim, porra, isso aqui... Sabe, a gente... o nosso programa era acender fogueira no quintal de alguém Era... era estar buscando uma... uma reconexão, né Porque... tanta industrialização Tava ouvindo agora... tava tocando rádio ali, Renato Russo, né Geração Coca-Cola, né, cara Então, assim... eu sou geração Coca-Cola total, né Então, a gente veio... era a época que isso era o grande lance Só que, sei lá, alguma coisa no ser não condizia com isso E aí as mudanças começaram de três dias Para ficar mais tempo, mais tempo, mais tempo Mochilando por aí, enfim... é... Bom, mas quando eu perguntei para você Como é que foi essa mudança, né Eu já estava aqui lá mais no presente É, imaginei... Porque o Thiago foi para... foi morar em São Lourenço, né Era São Lourenço, em Minas Gerais, é isso? Zona rural? Não, na verdade, já foi lá direto no Mato Dentro, né É... Soledade de Minas Sim, mas é... é em Minas Gerais, Soledade de Minas, na zona rural Isso! Você construiu uma casa lá, foi isso? É, a gente... antes, né Sem contar que eu fiquei dez anos quase em Londres, né, cara É... Numa outra vivência Mas quando a gente veio, decidiu sair de uma vida de cidade Isso, é... A gente veio direto... É, porque eu acreditei que em Londres, quando você ficou lá Mesmo que fosse numa cena mais alternativa Eu acho que você ainda estava dentro do ambiente urbano E que ainda existia um estresse, né Por causa de ser cidade Estou errado ou não? Cara, é... estresse, né A gente podia fazer três horas de gravação aqui sobre estresse, né Estresse urbano, estresse rural É, mas era agradável morar numa cidade grande? Você consegue isso? É... na época, eu... a escolha foi até um... meio um sacrifício, em certo sentido Porque eu sendo músico e estava bem ocupado com festivais e tocando aqui e acolá É... quando meu filho nasceu e a segunda começou a se encaminhar Eu tive a noção de que se eu queria ver meus filhos crescer Eu tinha que parar com aquele estilo de vida Que assim... a carreira eu amo de paixão Mas eu quis optar, sair dessa situação exato Urbano, cidade grande, eu viajando aqui e acolá Para estar num ambiente mais rural, mais... Ah, então... foi essa... Artesanal, vamos chamar Agora você respondeu a pergunta Em Londres você se casou? Sim E aí teve filhos e os filhos ajudaram você a perceber que aquele ambiente não era um ambiente saudável para as crianças crescerem Pelo menos para o início da vida deles eu tinha muito forte essa coisa de que no começo eu tinha que ser pisando no chão, tinha que subir em árvore, tinha que se machucar, enfiar espinho no pé Porque você passou por isso também? Não! Eu tive uma infância completamente esterilizada, vamos dizer assim... literalmente assim... Asséptica Asséptica, isso... porque literalmente inclusive eu tinha um monte de problema de alergia e tal... Minha mãe chegava ao cúmulo de passar paninho com éter em tudo quanto é móvel diariamente para não ter ácaro, não sei o que e blá blá Ou seja, não podia vento, não podia nem olhar para sorvete, não podia nada Então a minha infância foi meio claustrofóbica Tá, então você quis se desestressar através dos seus filhos, né? Quer dizer, desreprimir, né? Isso, eu quis dar o oposto que eu tive, né? E engraçado que foi o oposto que meu pai teve, né? Acho que é essa a busca aí que a gente... Então, e aí você foi... você fez... você construiu uma casa... como é que foi a escolha desse local, né? Porque a maior... eu acho que uma das coisas mais importantes que as pessoas têm que levar em consideração É escolher bem o local que elas vão passar muitos anos da vida dela caso elas optem por comprar Porque existe a opção de alugar também, né? Sim, então... é aquela história... Cara, minha vida é muito louca nesse sentido assim... Eu nunca consegui um emprego mandando um currículo, sempre fui indicação de alguém... É... não sei, acho que eu sou meio old school nesse sentido assim... Lá foi igual, eu cheguei aonde eu tinha chegado, ali no Mato Dentro E conversando com os residentes de lá... E aí, como é que tá a história de terra? Tem terra? Quem não tem e tal? Opa, tem, tem, não tem... E aí, abre-se um leque de opções com as pessoas que moram lá... Eu acho... eu... eu sou partidário sempre... Tudo bem, né? Não... falando nenhum... nada sobre... Não sei de ser corretor, nada... Mas assim, eu acho que é muito importante você chegar... Quando você vai escolher uma terra... Chegar nas pessoas que já estão morando no local... Eu concordo... Porque elas sabem a realidade do bairro... Sabe quem é quem, quem não faz o que... E é legal ver pontos de vista diferentes... Do caboclo que mora lá, o pessoal caipira... E dos que saíram da cidade e que estão instalados lá também... Do rico, do pobre, sabe? Do alternativo, do outro que é careta... De todo mundo, porque cada um vai te informar alguma coisa, né? Cada um vai dar um ângulo... É... Com a galera que eu já tinha conectado... Porque eu não tinha como chegar na casa da dona Terezinha... Ainda, né? É... Naquele momento... E aí, aconteceu que... Foi mostrada uma terra pra gente... E não sei... Parede parecer meio... Meio blá blá... Mas a terra... Deu um sentimento tão bom, cara... Tipo assim... A terra me apoleu, sabe? É, mas eu acho que isso é importante... Você chegar naquele local e aquele local dizer sim pra você, sabe? É... Isso é uma coisa que não tem explicação... É... Mas é importante que você faça... Tem as escolhas que você faz através de bom senso... Através do que os outros te falaram... Sim... Mas tem aquilo que você sente no local... Né? Isso... Eu levo em conta sempre... Isso é intuição... Eu acho que isso é caro... Eu acho que é mais importante... É... Parece que a intuição vai só confirmar o que já tá pra ser... Ou não... É... Ou não... Porque as vezes tá tudo certo... Você até pegou bem... Maravilhoso... Baratinho... Barato... Só que o documento não rola... Não vira... Trava alguma coisa... E... Sabe? E você não se sente bem... Você tem episódios desagradáveis naquele local... Aquilo lá... Pra mim já são sinais... De que aquilo ali já não é pra você... E se você insistir... Você vai ter que demorar mais pra aprender a lição... Que já... Se você saísse... Você já tinha aprendido... É... Isso... Isso é fato... Isso é fato sim... A gente se sentiu bem... Ou... A gente tinha um dinheiro... Não tinha um dinheiro... Mas enfim... Aí as famílias se cotizaram... E tal... E a coisa rolou... E foi... E fluiu... A gente nem tava morando aqui ainda... Quando efetivamos a compra né... Hum... É... A gente volta só depois de dois anos... Pra fazer de não... Então a construção... Construção... E aí... Toda a história né... Sim... E a questão da água... Tinha água no local ou não? Tinha cara... E isso foi uma coisa que a gente fez questão... Todo mundo vai falar... Água por gravidade... Que é o mal barato e tal... Mas lá... Não tinha... Água por gravidade não tinha... Não tinha... Isso pra mim quase que elimina o local que eu vou querer... Pois é... Só que... Tinha e tem... Uma nascente maravilhosa... Que os... Os nativos... Os locais... Essa nascente nas secas... Nas piores secas... Nunca faltou água... Nunca secou... Sempre foi a nascente mais abundante... Porra... Água... Então vocês estavam de bomba ali nesse local... Ainda precisamos... A gente precisa de bomba... Hoje a gente tem uma bomba solar... Que também... Ah é? É... Que é legal... Toda a energia que é usada pra bombear a água é solar? É... Teoricamente sim... Mas tem um... Não, não... A gente tem a bomba elétrica... Só que aconteceu que eu tive um problema na solar... Eu desinstalei ela temporariamente... Agora eu tô pra fazer essa... Ah tá... Mas sim... Aí a... Né... O sol vai... Aquece as placas... A energia fica conservada ali numa... É fotovoltaica... É... É fotovoltaica... Numa bateriazinha... De 12 volts... E ela trabalha o dia inteiro... E vai mandando... Vai mandando... Vai mandando... E funciona super bem... E a gente não teria... Legal... Esse tipo de gasto... Né... E aí a casa... Como é que foi a escolha do local e do tipo de construção... Né... Porque as pessoas esquecem... Né... Que tem o... O sol se inclina... Né... No... No... No verão ele fica mais pro... Mais pro... Pra cima... E no inverno ele fica mais pro norte... Então a gente esquece de botar as janelas... Que a gente quer iluminação... Ventilação... Parece que você... Parece... Aprendeu do jeito mais difícil... Mais difícil... Cara... Olha... É uma coisa... Que eu relutava... Meio assim... Aquela coisa do DIY... Né... Faça você mesmo... E não... Não... A gente vai escrevendo aqui... Desenha uma planta aqui... Vai com os amigos... Conversa com alguém que já construiu... Nunca tinha construído... Nem casinha de cachorro na minha vida... É... O que funciona né... Mas você tem que ir a fundo nas coisas... Tem que ir a fundo... E perguntar pro maior número de pessoas... É... E hoje tem internet... Tem muita informação... É... Mas hoje... Se eu pudesse voltar no tempo... E pagar lá mil reais... Que seja... Dois mil reais... Pra um arquiteto amigo... Falar assim... Irmão... Me dá uma força aqui... Me... Encontra os shortcuts aqui... Os... Os atalhos da história... É... Eu... Eu faria... Uma... Porque assim... Ajuda de amigo é muito legal... E é importantíssima... Mas chega um ponto... Ainda mais hoje em dia... A galera super... Atarefada... E tudo mais... Eu sinto... Que... Você acaba meio que... Assim... Na verdade... Você está querendo... Uma dedicação profissional... Só que... Numa informal... Então... Mas era... Não é bem isso que eu estava... Comentando... Eu acho que... Dá pra gente perguntar... Sei lá... Ler livros... Né... Conversar com as pessoas... E observar também... Né... Isso aí dá pra fazer... Dá e deve... Ainda mais se você tem tempo... Ainda mais se você tem... E quando você vai pedir... Um conselho de um profissional... Eu acho que a gente... Deve sempre pagar... Porque... A gente está valorizando... O trabalho dele... Eu acho que ele vai se dar... Não... É outra... É... É realmente você dizer... Olha... Irmão... Eu prezo o que você faz... Sim... Eu boto fé no que você faz... É importante... Eu aprendi isso também... Na marra... Porque... Economiza daqui... Economiza dali... No final... A gente teve que contar... Com um monte de obra local... Maravilhoso... Só que... Na cabeça de querer... Bioconstruir... Que nem aquela história... Construir... Você já tinha essa opção... A gente queria... Tinha o sonho... Da casa... Da bioconstrução... Exato... Só chega no local... Você vai ter que usar... A mão de obra local... Você não vai conseguir importar... Um cara que vem... Ou... Depende do seu poder aquisitivo... Você pode até trazer... Um cara de longe... Que é super especialista em... Sei lá... Em geodésica... Massa... Vai morar numa geodésica... Lindo... É... Mas bioconstrução... Não tem especialista... No meio do mato... Aqui em São... No Brasil... Ainda não né... Hoje em dia a gente tem... Já tem um pouco mais... Dez anos atrás... Não tinha né... Então... A gente tinha lá... Um amigo... Que... Que hoje... Já tem uma firma... Que está se estruturando... Cada vez mais... Para fazer isso... Melhor... E mais profissionalmente... Mas naquele momento... Ele estava ocupado... Com outro projeto... Então a gente optou... Por mão de obra local... E acabamos construindo... O convencional né... Grande parte... Então... Fazendo uma parte aqui... Por isso que eu optei... Por construção de pau a pique... Com a tecnologia... Dos caipiras da roça... Porque aí a mão de obra... Estava ali... Eles sabiam... A natureza... Proporcionava os materiais... Eu não... Não tive que passar por essa coisa... De procurar uma mão de obra... Especializada... Longe né... E isso eu vou te falar cara... É específico de cada roça... Porque na... Na sua roça... Tinha... Olha que casa interessante... É uma casinha de pau a pique... No meio da Estrada Real... Aí um dia... O cara que vendeu para nós... O seu Tião... Aí o seu Tião... Fala assim para mim um dia... Essa casa aí... Eu vou rebocar ela... Falei... Nossa seu Tião... Tão bonita a casinha de pau a pique... Bonitinha na beira da Estrada Real... Ele falou... Não... Eu vi o pessoal da Estrada Real... Passando... E... Eles comentaram... Daqui a pouco eles vão querer tombar... Minha casa com patrimônio histórico... Eu vou logo rebocar a minha casa... Rebocar com cimento... Com cimento e tal... Com cimento e tal... Ah não... Casa convencional... Atelinha de eternite e tudo mais... Gente que doideira... Então é muito louco... Cada roça... Tem uma especificidade... Especificidade... E ali por exemplo... A gente não tem mais a cultura do pau a pique... Pois é... Mas os velhos ainda sabem como se faz... É... Será que não? Eles sabem como... Assim... Os que trabalham... Eles até sabem cara... Mas assim... A experiência que eu tive... Na roça onde eu estou... Era tipo assim... Não... Isso é perca de tempo... Isso aí... Claro... Eles vão falar isso... É... Mas no meu caso... Eu construí também... Eu botei a mão... E aí eu chamava os amigos... Eu não sei se você tinha essa disponibilidade... Né... Isso é uma questão importante... É cara... Eu fui servente do servente... Sabe como né... Então assim... Claro... Chegamos... O pessoal falou... Opa... Esse pessoal tem muito dinheiro... Mas a gente não tinha... É... Então deu essa impressão... Então... Ainda você foi servente de você mesmo... Não... Eu era servente do servente... Ah... De você mesmo... Pô... Eu tô pirado... Eu era servente do servente... Assim... É... E assim... Você... Administrar uma obra... Você tem que ficar em cima... De... Material... De tudo... Então... E onde vocês moravam... Enquanto estava sendo construída a casa? A gente alugou uma casinha... Alugou uma... Na proximidade... Ali próximo... É... Eu acho que isso é interessante também... Isso... Ou você constrói um barraquinho... Mais rápido... Que depois vai servir de cômodo... Para guardar ferramentas... E tralhas... É... No começo... Você faz um barraquinho... Onde vai colocar o cimento... E tal... Você mora ali... Enquanto vai construindo... É... A gente não morou ali... Mas hoje é o nosso... Dormitório... A gente recebe os peregrinos lá... Você sabe o que? Quem vai construir... Eu acho muito legal... Acompanhar... Botar a mão... Sentir o lugar... Porque assim... Por exemplo... Na planta... A casa é uma coisa... Mas quando você está dentro do espaço... Você fala... Putz... Eu pensei que era um pouquinho maior... Aí você tem ideias... De colocar coisas ali... E que se você está... Durante a construção... Dá para alterar ainda... No momento que você está fazendo... Mas depois que está feito... Já fica mais difícil... É... Então por isso eu acho importante... A gente teve esse problema... O negócio do sol... Que você comentou... O sol... Ah do sol... Tá... É... Depois que a planta já estava pronta... A casa já estava andando... Eu fui conversar com um amigo meu... O Cris... Falei... Cris... E aí... O que você acha disso aqui? Ele falou... Onde o sol nasce? Ele falou... Cara... Primeira coisa que ele perguntou... Foi a primeira coisa... Ele falou... Velho... Você vai passar frio aqui no inverno... E de fato... Nosso quarto fica na sombra... É... É uma gelada... Banheiro face sul... É... Porque é isso... Você quer estar na face norte... Você quer deixar o quarto das crianças na face norte... Você quer deixar a sala na face norte... Você quer deixar... Sei lá... Deixa o banheiro na face sul... Outras coisas... Mas... Tipo... Enfim... São coisas que... E depois que você fez... Meu... Esquece... Tipo... Vai pra frente... Porque... A gente chegou até a desmanchar um comodozinho... Um banheirinho meio fora de lugar ali... Mas... Foi assim... O que deu pra corrigir... Que realmente... É... É... Ok... Não é lego... Essa construção... Vocês fizeram... Vocês tinham a ideia de fazer bioconstrução... Qual foi... O que que aconteceu? Conseguiram? Executar? Então... Não... Vamos explicar o que é bioconstrução? Qual o conceito que você tem de bioconstrução? É... Então... Detalhe... É... Acho que isso também é amplo... Bom... Bioconstrução... Na minha visão... Seria algo que busca materiais de preferência locais... Que não tá assim... Tão atrelado a coisa de ferro e cimento... Ferro e cimento... Areia hibrita... Que é a construção... E tijolo... Ainda que... Tijolo... Na roça... Onde a gente tá... Por exemplo... Tem duas olarias... É terra de tijolo lá... Então tijolo... Você pode dizer que é local... Só que o tijolo... Geralmente a gente usa o... O cimento... O tijolo... É barro... É barro queimado... Não é nada ecológico... Porque queima pra caramba... Assim... É muita lenha pra você fazer o... O tijolo... É diferente de um adobe... Que o adobe... Né... O adobe vai secando no tempo... E... É muito mais natural... É claro... É muito mais orgânico... É muito mais orgânico... É artesanal o processo... Então a nossa casa... Se for pensar desse lado... O tijolo é local... Ok... Só que é tijolo... Tijolinho à vista... Vocês assentaram com cimento... Assentamos com cimento... Embora... Que podia ter sido cal... Na verdade... Usamos um pouco de terra... Na massa... Mas assim... Ainda tinha... Assim... Ainda tinha cimento... Ah... Ok... As telhas... A gente tinha opção... De telhas ecológicas... E telhas recicláveis... E pra lá... A gente acabou optando... Por telha de barro mesmo... Porque é a mais fresca... É... Embora hoje... Tenha umas opções interessantes... No mercado... Agora... A gente comprou agora... Uma telha... Que é... Ela é feita de reciclagem... De tubo de pasta de dente... Mas isso... É... Já começa aqui... Eu não tenho vontade de usar isso aí não... É feia... Botar lixo em cima da minha... É... Ela é prateadona... Ou seja... Bate o sol... Parece que a sua casa está refletindo... Enfim... Vira uma... Antena parabólica... Quase assim... Mas ela dá um isolamento térmico... Legal... Super legal... Porque são três camadas... Tem não sei o que... De alumínio... Não sei o que... Blá blá blá... Ou seja... É grossa... É uma eternite... Tipo... Eterondulada... Exato... Mas assim... Não sabia que ela dava isolamento... Dá um isolamento térmico... Acústico... E... De fogo também... Não pega apoio de nenhum... É... Só que ela é feia... É feia... É... Porque quando a pessoa faz tijolinho à vista... É uma coisa de pedreiro... Eles passam o dedo... Assim... Entre um tijolo e outro... Pra ficar aquele friso... Bonitinho... É... Vocês não deixaram... Não... A gente falou... Não... É... Vamos pra frente... É... Então aí... Pra dar uma recapada ali... A gente fez depois uma massa... Com barro... Com cola e tal... Mas eu acho bonito deixar assim... Sem nada também... Aquele tijolinho... É que o... O cimento é feio... Ah... Tá... De pau... De candeia... De barro... Aí a parede... Tudo de barrinho... De terrinha... Aí... É lindo... A casinha de fadas... Se você tá com você... O seu amor... Lindo... Mas criança... Aí você... Arruma uma criancinha... Ela começa assim... Na varedinha... Assim... Daqui a pouco... Meu... Você não tem mais... Limpeza na sua casa... Porque vai cair um monte de terra... De poeira... Então... É interessante... Então assim... O que que a gente fez? A gente usou uma resina... Na base de água... É... Mas era uma resina... Enfim... Derivada de petróleo... E tal... Mas era a base de água... Pelo menos... Pra não destacar da parede... Pra não ficar soltando... Aquela poeirinha... Do barro... É... Então tem umas coisas... Que a gente foi acomodando... Porque é uma coisa... É o sonho... É... Então eu acho que... É isso que eu ia falar agora... Assim... Existe um sonho... E existe a concretização... Do possível... É... Que no dia a dia... Se você tá com a cozinha... Toda suja... Você não se sente bem... E aí você vai querer colocar... Poxa... O chão de terra é lindo... Eu lembro... Sua casa... Você tinha chão de terra batida? Tinha... 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 É... Casa dos meus compadres lá... Aquela terrinha batida... Aquele aconchego e tal... Massa... Vai nos pedaços... A pessoa tá maravilhosa ali... Tá sentada... Eu acho que a coisa das crianças... Ela muda muito... Pelo menos eu falo por mim... Ela mudou muito a minha forma de ser... De sonhar... De fazer as coisas... É... Tipo de repente você tá olhando... Você fala... Puxa... Mas... Aí... Enfim... Aí a gente incorpora um pouco o pai da gente... Como o pai da gente foi com a gente... Aí você lembra... Por que que o pai falava certas coisas pra você... É... Não... Enfim... Acaba sendo... Canalizando o próprio pai em vida... É... Porque é o que você conhece... É... A referência de pai... Exato... É... Meu pai falava assim... Não deu comigo... Mas vou ver se dá certo no meu filho... Tipo... Então é muito louco... Então esse processo... Esse resgate... Engraçado... De eu ter ido pra uma... Uma forma de viver que meu pai vivia... Que era a roça... Que era a roça... Só que eu queria fazer diferente dele... Porque... Enfim... Eu via outras coisas... Eu tinha outros valores... Então essa acomodação... Essa cura... Essa integração do pai... Do que a gente herda... Por que a gente é... Então isso que eu acho que é o estudo fino... Do sonho utópico... Quando você tem lá 18, 20 anos... O sonho não precisa ser utópico... É... Mas o sonho geralmente é... Ele tem aquela... Tudo... É... O sonho pode ser tudo... Alguma coisa você concretizou dele... Claro... 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 E eu só agradeço... Assim... Não tem instituto de flores... Mas aí eu entendo também... Que a flor tem que ter o espinho... Porque é isso que faz ela... Sei lá... Que protege a flor... Protege aquela... Aquela beleza... Mas sim... Tem... Tem sido... Essa integração... Do sonho... Com a realidade... Você vai para o campo... Lindo... Ah... Eu vou viver de plantar... Muda... De... Fazer horta... É... Essa é a minha questão agora... Como é que você se virou com grana? Porque você estava a quantos quilômetros de algum centro urbano? 5... A gente não está muitos a 10... 5... É... Eu acho que muitas pessoas vão... Dá um braço para você... Porque a gente... Todo mundo passa por isso aí... É... Eu vejo assim... É... A coisa do dinheiro é muito louco... É... De novo... Vim de uma formação tradicional... É... Pai comerciante... E aquele esquema... Mesmo... Tipo... Nenhum centavo a mais... Nenhum centavo a menos... Aquela coisa certinha... E... Sonhadora... Romântica... Enfim... Que o dinheiro vinha da sua arte... Que o dinheiro vinha da arte... Viria da... Da... Da bondade das pessoas... Da generosidade... Das oportunidades... E... Eu vi acontecendo isso também... É... Não era uma coisa assim... Pô cara... Mas quando eu saia... Sempre para saber para onde ir... Enfiava o dedão na estrada... E eu via isso acontecendo... As pessoas sendo generosas... Me convidando para ficar na casa delas... Comendo com elas... Porque elas queriam o que eu tinha... Que era... Cara... Você tem coragem... Cara... Como é que você se joga... Então eu via que... Pô... A gente estava em uma troca ali... E elas ficavam encantadas com a minha presença... E eu claro... Super agradecido pelas comunidades... Enfim... Aquelas coisas práticas que elas podiam me oferecer naquele momento... Só que quando eu constituo família... A coisa muda... Porque de novo... Eu estou lá ainda trabalhando com os meus ecos internos... De como eu fui criado... Que se ganha vida... Que se ganha dinheiro... Que você tem que trabalhar de nove a cinco... E tarará... Com o que eu fui... Que eu sou... Que é... Um artista... Uma... Uma... Sensível... E... No colégio lá... Não é muito... A minha... Do colégio... Mas isso era o que você sonhava? Não? Não... Então isso é importante... Não... De alguma maneira... Você fez uma concessão aí... Em nome de manter aquela qualidade de vida ali... É... Real né... Cara... A gente contava e conta com a ajuda da família... Mas assim... É... Algo eu tinha que fazer... Que... A esposa ajudava no trabalho ou não? Ou cuidava só das crianças e da casa? Não... Ah... É... Então quatro filhos... A coisa... Ó... Tá piscando ali... Não... Mas é normal... Tá... Aquilo é... Só para avisar uma coisa... E... Então não... Então realmente... De... De rendimento não... Então Tiago... Mas é... Uma coisa que na roça as pessoas não se dão muito conta... A não ser que elas tenham muito dinheiro para pagar empregados... É que existe uma... É... Existe trabalho para o dia inteiro... Desde que você acorda até que você vai dormir né... Se você não tem dinheiro para pagar um empregado... Você tem que arrumar água... Tudo... Você tem que limpar a casa... Você tem que arrumar lenha... Lavar roupa... Fazer comida... Ir fazer compra na cidade... Arrumar um vazamento no telhado... Matar um bicho que entrou no quarto das crianças... E bababá... E vai que não acaba mais né... Não... E fora que você sempre tem um projeto novo... De que você ainda quer... Construir um pouco a mais... Para receber as pessoas na sua casa... E depois você tem que cuidar da horta... Porque se você deixa dois, três dias sem cuidar... As plantas vão morrer... As formigas estão comendo o pé de laranja... E isso não acaba nunca né... Como é... Queria que você falasse um pouquinho disso aí... Porque isso é uma coisa que as pessoas... Na fantasia que elas têm... De sair da vida da cidade... Elas podem até ficar estressadas... Porque elas não vão dar conta... Se elas tiverem uma expectativa muito alta né... É... O que eu senti na pele... Foi a coisa do estresse rural mesmo... Porque... O estresse rural... A parada... Essa é novidade... É... Uma palavra nova... Eu brinco assim né... O estresse rural... Você vai... Você está... Existe também né... Existe... Existe... Porque assim... Nós não somos rurais... Assim... Eu não nasci no rural... Então aquilo já é alheio a mim... Já começa por aí... Eu já estou querendo me adaptar... Readaptar a uma situação que eu não nasci... Não tenho do berço... Né... Há casos que acontece isso... A pessoa tem do berço... Vai embora e volta... Parece que já está mais no sistema dela... Eu sempre amei a roça... Sempre gostei disso... Assim... Quando eu era moleque... Mas viver... É o que o Chico estava falando... É isso... Para chegar em casa já era dar trabalho... Tinha três porteiras... Depois a gente foi arrancando... Nossa... A porteira é o fim... Meu... E a porteira... Enguissando... Então você quer chegar em casa... E está chover... Exato... Assim... Uma... Paciência de Jó... Realmente... É... Você tem que largar a mão mesmo... A não ser de fato... Que você tem um monte de grana... E... E... Vai pagar os empregados... Vai viver a sua vida urbana... É... Mas... No campo... Mas mesmo que você pague empregado... Você tem que ensinar... Você tem que dizer para o empregado... O que você quer que faça... E se você não teve a experiência... Como é que você vai ensinar para o cara... Né... E as vezes o cara acha que é de um jeito... Aí ele vai fazer... Você não entende... Tem a... A linguagem também... Que as vezes o pessoal da roça... Usa termos... Né... Tem o sotaque... Que é... É complicado... É... Ô Thiago... Então... Mas... Nessa questão ainda... Você acha que um planejamento... Poderia ter ajudado... Ou... Planejamento é uma palavra que não existe... No seu vocabulário... Ajudado a... A tornar a coisa mais suave... Né... Cara... Eu estou fazendo um manual sobre isso... Ah... Então... Então você está fazendo um manual para os próximos... Porque você já... Mas é... É isso... A gente vai... Abrindo trilha com o facãozinho... Leva um monte de galhada na cabeça... E depois fala... Putz... Os caras que virem atrás... Daí já pelo menos vão pegar a trilha aberta... Aham... Mas é... É sério cara... Eu comecei a... A organizar essa... Essa vivência... Que eu estou chamando de manual da transição sustentável... Nessa de uma pessoa... De um casal... Um cara sozinho... Uma mina sozinha... Enfim... Duas amigas... Dois caras... Enfim... A configuração que for... De como que faz para fazer essa transição... E quais são as dicas que... Que meu... Se eu tivesse... Vai... Aquela história né... Se tivesse me falado isso... Se tivesse alguém... Vai me contar... Meu... Eu não sei se seria mais fácil... Para falar a real... Porque a gente tem que passar... Pelo que a gente tem que passar... É isso que eu ia te falar... Cada um busca suas próprias experiências... Cara... Mas assim... Eu nunca tive a cabeça... De falar... Não... Eu vou planejar... O meu próximo ano... Ele não é da sua natureza... Não... Eu converso com o Pânio... Amigo nosso... Ele fala... Não não cara... Aqui eu já planejei 2019... 2020... 2022... Eu falo... Uau... Não... E o cara... Depois ele me mostra... Depois cumpre ainda... Ele fala... Cara... Tia... Você lembra que eu falava aqui em 2012... Olha aqui rolando... Eu falo... Caraca... Talvez com os filhos... Talvez com a maturidade... Você tá fazendo isso... Porque você tá sentindo necessidade... E na próxima etapa da sua vida... Talvez agora você vai... Andar pra frente... Um pouco mais planejadamente... Outro dia eu vi um negócio... Que assim... Alguém falando... Um desses coaches assim... Super... Fodas assim... Que falou assim... Que os gênios... Os gênios... Eles... Eles... Mantém um diário... Aí... A pergunta era... Ele não sabia se... Era o fato de você ter... Essa... Rotina... De você se organizar... Os pensativos... Tipo... Esvaziar a cabeça... Através... Da expressão... Que te fazia gênio... Ou era que você era gênio mesmo... E que você ia escrever... Então... Estou querendo dizer isso porque... O fato de eu colocar num vídeo... Ou num artigo... Que eu escrevo... Ah... Isso é... Cara... Pra mim... Isso... Te deixa assim... Parece que dá uma zerada... Tipo... Reseta o seu sistema... E fala... O que eu sei tá aqui... E aí uma vez que você colocou ali... Fazer a partir disso já... É verdade... Aqui libera... Sabe... Tipo assim... Então o fato de... De fato de fazer um manual agora... E dizer... Não vai ser pra mim... Claro... Porque eu já fiz essa transição... Mas vai ser pra você... Porque aquilo pode servir de roteiro... Ou pelo menos um alívio que você tem... Que fala assim... Olha... Eu fui isso aqui... O que que eu vou... Pra onde que eu vou... A partir disso que eu fui... É... Algo tipo assim... Tá aqui... Agora aqui tá vazio... Pra próxima etapa... É... Se tá vazio eu acho que é importante... É... 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 Então, mano... Ô Thiago... E que ponto que você tá hoje, cara? Que que você... Você ainda mora na roça? Você vai continuar? Você tá com... Quais são os seus planos? Chico... Nossos filhos... Então... São quatro, né? O mais velho agora saiu... Terminou... Fundamental 1... Que a gente tem uma escolinha rural lá... Que é legal... Escolinha artesanal... 20 aluninhos... Aquela coisa... Sabe... Com carinho... Mas isso é dentro do sistema de ensino mesmo? Sim... Sim... Ou vocês validam com provas depois? Não... A gente acabou indo pela... Escolinha convencional... Escolinha municipal... Só que a gente é bem presente na escola... Aquela professora que dá aula lá... Há 15, 20 anos... É da comunidade... Assim... Ela... Conhece... A galera... Conhece a forma de ser... As dietas... Fazendo uma forma híbrida, né? Isso... É um híbrido de uma escola convencional... Com certeza... Só que agora ele tá... Ele finalizou essa etapa... E vai pra Escolona... Estadual... Na cidade... Que já é... Vai pra outro mundo... É... Aí aquela... É... 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 Aí aquela escola que tem ensino de... De fábrica... Várias professores... Várias matérias... Enfim... A escola convencional... E isso tá deixando a gente um pouco meio... Hum... E agora José, né? Isso é um fator... O fator... É... Valeu... Isso aí... Não vou competir com elas... Não, não dá... Elas ganham... É... Mas assim... Tem um fator da carreira... Do trabalho... Que... Que assim... Eu... Ainda... Vivencio uma certa dificuldade... Trabalho muito pelo... Pelo universo online, né? Dando aulas de online... De inglês via... Internet... O grosso do seu... Ganho ainda é... Dando aula, é isso? Cara... É... É... Nada, nada... Faço uns... Instrumentos musicais... Mas o que eu mais movimento... É pela internet... Sim... E... O que é cansativo também... Porque... Você tá na roça... Você tá... Mas aí... Você tá dentro de um escritório... Aham... Sabe? Que é um meio contraditório esse negócio... Eu sempre quis essa facilidade... De tá na roça... De ter internet... Poder fazer as coisas... Mas... Não tem que ficar lá nas horas... Que você não tá afim, né? Só que, porra... Se você tá fazendo... É como eu falei... Seus alunos não te escutem... É... Pois é... Não... É... É difícil essa... Tá sendo desafi... Não falo mais... Desafio, né? Desafiante... Difícil é uma palavra que... Parece que trava, né? Então... Tá sendo desafiante... Estimulante... 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 Eu encontrar outras soluções... E uma coisa que eu sinto também... Pela minha natureza... É o social... Primeiro... A cultura... Que eu sinto muita falta... De assistir um show... De ir pra uma peça de teatro... E não tá tão pertinho da cidade pra gente ir... A gente tem os quatro moleque... E a gente não consegue sair de casa... Eu e a companheira... Comer uma pizza... Sozinho... Pra dar um time... Não rola... Não dá... Porque é longe... Não tem com quem deixar... Não tem com quem deixar... Enfim... Não rola... Eles tão pequenos... Então quem gosta de vida urbana... Quer dizer... Alguns confortos da vida urbana... Tem que... Calcular muito bem isso, né? Tem... Se é um casal só... Lindo... Maravilhoso... Agora começa... É mesmo assim... Um casal só pode ficar... Assim... E agora? Só tem você pra conversar? Que saco, entendeu? Eu vou pra cidade... Ah, então você não gosta de mim? É... Enfim... Assim... É... Tem isso tudo... É... Não é porque tem família... Um casal não é mais fácil que seis... De repente... Você vai ter outras dificuldades... Outras dificuldades... Não... Bota fé... Não... Bota fé... E geralmente... Quando um casal vai pra uma situação dessa... Eles parecem que... O mundo todo dissolve... E só existe o casal... Né? Porque parece que estão naquele momento... Por seis meses, tá? Já aviso... Depois... Quando muito, né? Depois a dinâmica tem que mudar... Porque... Né? A gente quer crescimento... Acho que isso é... É... O outro é crescimento, né? Pois... Por relação... Então eu tô sentindo que eu tô numa transição... Agora é que interessante, né? Eu fiz uma transição... Agora eu tô preparando pra outra... Acho que é por isso que esse... Esse filho tem que nascer agora... Pra eu poder fazer essa outra transição... Que filho? O filho do manual... Ah! Você quer o quinto? Não, não... O quinto não é não... O quinto é... Agora é só produção artística... Tá ligado... Então é isso... Eu tô... Eu me sinto... Me vejo numa transição... Uma por causa do filho mais velho... Que fechou um ciclo... A gente... Consideram a escola... Que... Que agora começa a perceber mais as sutilezas... Não... Escolão e tal... Mas isso pode ser que não aconteça... E ele tenha que se defender lá mesmo... Encontrar a verdade dele... É... Num ambiente hostil, né? Qualquer que seja, exato... Mas aí vocês consideraram em sair da roça ou não? Sim... A gente anda considerando algumas possibilidades... Só que... Isso é muito louco... Porque eu já pensei em alguns momentos... Coléricos... Duas casas... É... Não... Uma que eu já pensei... Primeiro que eu bati o martelo... Não vendo isso aqui de jeito nenhum... Porque isso eu quero deixar de herança... Isso aqui é pras... Sete... Você não quer se desfazer... Então... Quero deixar pras... Sete gerações... E já tive uns vislumbres lá... Ai que apego... Olha só... Desculpe meu julgamento... É... Aí em outros momentos eu falo... Meu Deus... Isso aqui é uma âncora na minha vida... Eu não consigo fazer mais nada... É... Porque... Inclusive pra gente estar esse final de semana aqui... Eu tenho que ativar o meu vizinho... Valeu Ayrton... Que tá cuidando dos nossos cachorros... Aí... Bicho... Criação... Horta... Isso tudo são âncoras... Âncoras que vão te ir colocando... É... Eu gosto daquela... Aquela ideia de que você não tem que ter as coisas pra ter acesso às coisas... Eu acho que é o grande paradigma que a gente tá vivenciando da sociedade em rede... Uhum... E isso tá mexendo claro com... Coisa mais comunitária né? É... Ou essa palavra é meio... É... Essa palavra é meio... Meio já desgastada... Mas eu diria em rede mesmo... Porque... Primeiro que o comunitário já... Ela subentende que você tem uma ideologia comum... É... É... Preconceitos... Já tem um monte de coisa aí junto né? Mas assim... A própria sociedade tá se movendo pra isso né? Tipo vai... Tá... Na verdade... Que é... Na verdade... O que tá detonando... Com tudo... Faz o que? Cinco mil anos que a gente tá nessa sociedade patriarcal... Totalmente possessiva... Totalmente destrutiva... Competitiva... E agora a sociedade... A humanidade tá dizendo... Porra... Não dá mais... Então essa transição ela é dura... Eu acho que meus filhos já vão pegá-la mais suave... Então essa ideia de nunca vender... A sete gerações... Blá blá blá... A outra já... Não... Se desfaz disso... Aí em outros momentos de mais lucidez... Já veio... Peraí... De repente são sim sete gerações... Mas não são seus filhos... São outras gerações... De outras... Que vão chegar... Já no momento que... Essa transição tiver um pouco mais assentada... Vamos chamar assim... A nível planetário... Que eu sinto que a gente tá por ver algo grande... E... E... Talvez sim... Essa terra nossa... Que são de três hectares... Que é grande pra caramba... Para uma família de seis... Ela possa sim ser ocupada... De uma maneira que... Que nos caia bem... Sabe? Que seja... Que seja uma ocupação... Eu falo ocupação... Porque eu gosto do nome ocupação... Mas eu não quero também... Fazer referência a... A movimentos que... Vão lá e ocupam... E tá... Tá obsoleto... Não é isso... Eu sinto que é muito importante... Esse zelo... Esse respeito... Porque ainda tem sido... Guardião daquela terra... Hum... Então nesse sentido... Eu acho que... Não é legal você... Invadir um local... Certo... Vejo... Essa é uma pessoa minha... Porque eu acho que quem tem... Chegou aquela terra na mão de uma pessoa... Enfim... Algum mérito ela deve ter... Por aquele motivo... Mas a gente vê essa possibilidade de... Dar outros usos... Dar outros usos... Com pessoas novas... E com atividades... É... E que não seja assim... De novo... Da forma antiga... De... Ah... Então vamos dividir... Lotear a terra... Não é isso... Porque aí seria de novo... Trazer a cidade... Com as suas neuras... Para um local urbano... E vocês nunca pensaram de fazer... Um lugar rural... Vivências... Workshops nesse local... Para dar para as pessoas da cidade... As experiências... Que elas... Precisam... Durante o fim de semana... Um feriadão... Sim... A gente tem um chalé... Que a gente já recebe as pessoas... Ah... Não somos... Não somos tanto assim... Facilitadores... Da vivência delas no chalé... Elas... Elas... Vão lá... E eu já percebi uma coisa... Simplesmente estar nesse ambiente... Já é curativo... Já é transformador... Para as pessoas da cidade... Já muda a chavinha... É... Não tem barulho... Elas vão ter que... Vai ter uma série de desafios ali... Que já torna a experiência interessante... Sem você ter que programar nada para elas... Sim... A não ser que tenha uma roupa de cama ali... Que a água esteja funcionando... E a luz de repente... Não é não? Sim... Eu sinto que... É... E o fazer... É... Envolve... Você ter quase um roteiro... Dizendo... Olha... Tem isso para fazer... Tem isso para fazer... Não... 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 Que possa atrair mais pessoas... Que ainda tenha essa expectativa do fazer... Mas então coloca... Coloca ali... O espaço do não fazer... Boa... Boa... Coloca isso aí... Assim... Quando você chegar ali... Você bota até um... Um mapa do local para as pessoas... Fala assim... Aqui tem cachoeira... Aqui tem não sei o que... Não sei o que lá... Se vira... Quem chegar já vai saber que é isso aí... Não é hotel... Não é pousada... Que tem recepção... Que tem não sei o que... É... As pessoas vêm com várias ideias... Quando elas sabem de uma propriedade na roça... Para alugar... Para elas passarem o final de semana... Elas... Elas montam vários... Sonhozinhos... Vários sonhos... Várias... Utopiazinhas... E... E aí claro... Na conversa a gente vai destrinchando isso tudo... Mas então... Mas de concreto agora... Existe alguma coisa? Ou são mil projetos que você está... Espacelado... Dividido entre eles... Concreto do que? Da terra? Não... Assim... Vocês vão continuar lá... Seu filho vai para a cidade... Vocês vão continuar morando... Cara... Sabe por que eu estou perguntando isso? Sim... É assim também para... Para saber como você está... Como pessoa... Né? Nesse momento... Você está se sentindo bem? Valeu a pena? Você tem algum arrependimento? Você faria tudo de novo? Ou você falou... Não... Foi muito legal ter vivido isso... E a partir disso... Eu quero fazer aquilo... Né? Sim... Estou sentindo mais corajoso... O que daí? Você falou desse manual... Desse filho... Ter um filho... Acho que é uma coisa importante... Né? É... Não sei... Diz aí... Como é que você está agora Thiago? Fala aí para nós... Cara... Depois de... Quantos anos você passou na roça? Dez? Dez anos... Dez anos de roça... Sabe? Oito anos... Tem gente que está sonhando em ir... Né? Então eles podem olhar para você e falar assim... Não... Pô... Esse sou eu amanhã... Esse sou eu amanhã... Arrumo o bonde e vai velho... A primeira vez que eu fiz... Eu tinha um jipe na época... Uma Toyota... Mandeirantes... Eu coloquei tudo meu na Toyota... E fui... E não olhei para trás... E... Faria de novo? Lógico que eu faria de novo... Faria diferente? É lógico que eu faria diferente... Mas não dá para fazer diferente... Você faz do jeito que você faz... Eu... No momento... É... Me sinto... Cansado... Amigos telespectadores... É... Duro... Sem grana... Com milhões de projetos... Para... Poder realizar... A gente tem um chalete... Um dormitório... Enfim... Né? Várias coisas para implementar na Terra... Mas sem a possibilidade... O cash... Para fazer isso... É... Me sinto bastante... Também como eu falei... Frustrado... Por ainda não estar... É... Exercendo... O que eu... Sinto que é a minha maior vocação... Que é a comunicação... Que é através da música... Através da conversa... Seja entrevistando... Seja sendo entrevistada... Enfim... Ou seja... Dando uma consultoria... Então isso ainda não está... Fluindo... Ainda... Então aqui estou... Lançando as minhas sementes... Para um próximo... Momento... Que... Que... Que eu estou atraindo aí... Estou buscando... Estou... Estou cavocando ele... Então assim... Já te falo... Estou lá... Estamos lá... Se quiser ir lá semana que vem... No mês que vem... Está ótimo... Chega... Só que... Eu estou buscando agora... Estar mais móvel... E... E a Terra fica lá... Por enquanto... Não temos proposta de venda... Nem de aluguel... Nem nada... Mas a ideia... Móvel significa o que? Assim... Não morar lá o tempo inteiro... Eu... Eu não sei... A esposa e os filhos talvez ainda estejam mais lá... Porque lá... É você andar... Muito lindo... Para criança pequena... É lindo você ver seus filhos... Tendo uma infância de fadinhas... De conto de fadas... De... Enfim... De... Do que eles... Viajam... Que é lindo... Não tem palavras assim... Isso eu me orgulho de poder falar... Putz cara... Eu dei essa infância para os meus filhos... Tudo bem que eu... Estava estressado na maioria das vezes... Eu estava... Super ocupado... Não tinha tempo para eu estar lá... Brincando de fadinha com eles... Mas eles estavam... E a mãe estava... E está tudo certo... Isso eu agradeço... 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 Agora... Eu preciso... Estar mais dinâmico... Para fazer virar... O meu trabalho... A minha carreira... O cash... E... Seria injusto eu querer tirá-los desse ambiente... Assim... Pelo menos nesse momento... E... Onde você vai botar a sua energia agora? Cara... É... Pô... Tem um novo CD se aprontando... Eu quero gravar agora... Vai ser uma... Uma coisa minimalista... Eu, violão... Porque eu não estou com banda... Então eu quero colocar isso no CD... Da forma que eu expresso... É... Tem... É... Esse manual da transição sustentável... Que eu quero estar gravando... Você quer fazer vídeo... Quero fazer vídeos... Quero fazer episódios... Na verdade eu tenho os 10 episódios de uma série já alinhavados... Então eu quero colocar isso pro público... Uhum... Pra quem achar que isso tem algum valor... Quem sabe chega aí um produtor de... Sei lá... Fox Films... E a gente faz aí pro... Sabe que a gente teve uma... Cara sonha grande hein? Mas aí ia ser em inglês tudo isso... Isso... Ia ser em inglês porque eram famílias... É... Metade inglesa... Porque a companheira é inglesa... Ah... E... A gente só não foi... Porque a esposa naquela época não estava confortável com estar na frente das câmeras... Oh... E não podia ter personagens ocultos... No reality... É... O crew vem pra sua casa... É... Vai morar com você... Vai filmar você... Só que não pode ter um das pessoas da casa que fica... Não... Lógico... Mas ela é a esposa... Ela tinha que estar presente... É... Ela é mãe... Mas ela não estava afim não... Ah... Não estava afim... Não quero estar na frente da câmeras... Esquece isso né... Ah... Enfim... Então eu quero fazer esse manual... Eu acho que é uma coisa legal... Sonho grande sim... Acho que você que está assistindo... É super bola dentro... É... Então... Eu acho que agora você tem que... Duas coisas... Você tem que me arrumar as imagens pra falar e mostrar o seu... Onde você mora lá... Se tiver pequenos filmes é mais legal do que fotos né... Sim... E botar o seu contato... Se as pessoas quiserem passar... Ou... Cabe quantas pessoas nesse chalé seu aí... O chalé acomoda... Umas 4 pessoas... Tranquila... É... Tem cozinha no chalé... Tem cozinha... Tem rede... Tem salinha... Tem tudo... Casinha de boneca bonitinha... Então... E tem um dormitório também... Que acomoda mais umas 5 pessoas... Ah é... É bastante lugar então... Qual que é o seu telefone... Fala aí... Com o DDD e tudo... 35... 9... 9220... 7909... Ok... Procura o Thiago... Thiago é o nome dele... Sim senhor... Legal... Bom cara... Não sei... Agora eu vou deixar você... Concluir... Porque... Eu acho que eu já perguntei tudo... Né... Tá... É... Vai... Concluir... Não... Eu vou deixar você concluir... Porque... Na verdade... Já... Pra mim... Eu já perguntei... Tudo que eu tinha pra perguntar... A gente foi por um caminho... Que é muito a sua cara... Ah não... Então vamos... Vamos fazer uma pergunta... Vamos fazer uma pergunta não... Uma observação... Thiago... É o seguinte... Eu te conheço... Faz... Sei lá... Uns 20 anos talvez... E eu observo que você... Desde sempre... Você tem muitos projetos... Né... Você tem muita... Você fala sobre diversas coisas... Será que não tá faltando foco na sua vida cara? Foco... Mais um... Mais um falando... É... Eu nunca falei isso pra você... Porque... A gente nunca foi mais a fundo... Né... Mas... Eu vejo que... Se você... Se dedicasse mais... Parece que assim... Medo de perder... Ah... Se eu fizer isso... Vou perder aqui... Todos os outros... Eu não sei o que é isso... Né... E os filhos geralmente servem pra isso... Né... Então você... Meio que foi forçado... Né... A construir a casa... E dar essa vivência pra eles... E arrumar dinheiro... Pra... Pra que isso fosse possível... Né... Então... O que que é agora, né... O que que é a coisa que mais está te chamando... Você acabou de falar... É... Eu quero ir pro mundo... Eu quero estar conversando com pessoas... Né... Talvez se você der esse passo... Vai se apresentar a oportunidade... Através de você fazer aquilo... Que... Que tá sendo... Pedido... Pelo seu íntimo... Né... Pela sua essência... Será que não é isso? Bom... Uma coisa que... Tá claro isso... É... É... Que a gente começa a viver um pouco... A vida das expectativas... Né... Tá gente... Da gente... Que a gente espera... Pros outros... Também... Isso são só armadilhas pra mim... Né... Tanto dos outros... Como de si mesmo... É... E aprendizado... Né... Porque assim... Você... Porra... Eu não... Não... Posso tirar um mérito disso... Né... Porque... É consciente... Né... O fato de... Sacrificar alguns lados... Pra ter um outro lado... Só que chega um ponto... E eu acho que... E aí que é o ponto do... Do... Basta... Que... Que... Pode parecer até... Egoísta... Tá saindo muito mais caro pra você... Fazer essas concessões... Exato... Aí começa... Aí pega na saúde... Mas é isso... Começou a pegar na saúde... Você não tem vitalidade... Claro... Aí você... Não consegue mais... Estar presente com as pessoas que você... E por isso que você tá cansado... É... É... Então se... De alguma maneira você se traiu... Agora... Começa a ficar em situações que te alimentam... Né... É... Não sei quais são... É essa... 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 É essa... Como eu falei... Pra... Não me arrependo de nada que eu fiz... Que eu acho que me fortaleceu... Só que... Escutar o corpo é... É... Putz cara... É vital... O corpo sabe... É... E o corpo anda me falando isso... Sabe... Tipo... Cara... É... Veja bem... Porque senão pode custar caro demais até... Né cara... Uhum... É isso que você tá falando... É interessante... Porque eu tive... Teve uma... Uns tempos atrás... Uns 5 anos... Sei lá... Atrás... Que eu tava me sentindo muito velho... Eu falei... Putz... A velhice é isso cara... Que merda né... E aí... Quando eu comecei a fazer outras coisas... Entre elas... Esses vídeos que eu faço... Isso me alimenta... E eu esqueci... A idade que eu tenho... Né... Eu acho que é isso... Você tá mais jovem... Inclusive... Mas eu tô... Porque eu tô fazendo o que eu gosto... Né Thiago... Então... Isso é alimento pra alma... E o corpo... Pega carona... Nessa... Nessa história... E por que você não chegou antes? Uma pergunta... Ah... Porque tudo tem seu tempo... Né bicho... Eu tive que passar por determinadas coisas... Pra... Aprender... Pelo... Não foi fácil... Mas... Claro que vale a pena... Eu sempre... Pra mim mesmo... Eu sei que o que eu vivi... Foi importante... Pra ser o que eu sou hoje... Então eu nunca... Nunca me arrependi de nada... Nada... Não quero mudar nada... Que aconteceu comigo... E eu adoro não saber pra onde eu vou... Isso é... É muito legal... É... É... Eu acho que é importante, cara... Assim... Liberdade incrível... Eu não sei pra onde eu vou... Mas eu sei... Que... E meu corpo... Minha intuição... Meu ser... Tá me dizendo que é esse caminho... Eu posso estar de olho fechado... Mas... Eu sei que o caminho é esse... Né... Por quê? Porque... Alguma coisa diz sim... Né... As pessoas dizem sim... A saúde diz sim... Né... E as coisas... As magias... As sincronicidades... Começam a acontecer... E aí as coisas... Ficam fáceis... Né... É muito legal... Que... Fica tudo... Menevoado... Fica tudo muito difícil... Até chegar lá... A gente ainda vai... A gente ainda tenta dizer... Não... Mas eu acho que é assim mesmo... É assim mesmo... Sei lá o quê... E eu acho que é muito... É um ponto de graça... Esse... Esse esgotamento... Porque é uma graça... A gente vai falar... Cara... Para... Ou faz diferente... Nesse ponto... Quando as coisas estão esquisitas... Assim... Eu acho que a melhor coisa... É não fazer nada... É não fazer... É parar de fazer... Porque quando você para de fazer... E começa... Aí quando você para de fazer... Você fecha o olho... E olha para o seu corpo... Onde está tenso... O jeito que você está respirando... Para você poder... Se esquecer... Daquela automaticidade... Que você estava... Para alguma coisa nova... Poder entrar... E para cada um... Vai entrar de um jeito... Eu não sei... Uma visita que você vai receber... Um estalo... Um insight que você tem... Não sei... É interessante essa coisa... De não fazer nada... Porque... É difícil isso... E a coisa mais produtiva... Que você pode fazer... Nesses momentos... Porque... Ela não vai... Nada que você vai fazer... Vai vir do lugar certo... Vai vir tudo de lugar velho... Quando você está nesse momento... De estafa... De não estar agindo mais... Por inspiração... Você só vai vir... De memória... Que tem frustração junto... Então... Vai estar... Vai dar tudo errado... Parece que... Está... Destinado para não dar certo... De novo a graça... Mas esse ponto de não fazer... É difícil... Porque... É desafiador... Porque... Você vai começar a se coçar... Você fala... Cara... Eu não aguento ficar aqui... Vai ter as cobranças... Pô... Você está cheio de coisa... Você está quieto aqui... Meu... E a grana... Como é que vai rolar... Não sei o que... Eu trago muito o exemplo... De um amigo... De Londres... Que ficou sete anos... Sem fazer nada... Literalmente... Sete anos... Em silêncio... Que é o Moody... É o nosso amigo... É... Ele não sabia... Ele só sabia... Que ele não sabia... E que ele não tinha energia... Para fazer... Nada... Então ele respeitou... Completamente... Então isso é... É um ato de coragem... Cara... Coragem plena... Porque ele nem grana... Para... Com... Para a comida ele tinha... Mas nunca passou fome... Ou seja... Passou no limite... Mas alguma coisa acontecia... Cara... Mas olha que interessante... Você passar... Você faz um jejum forçado... E... No jejum... Você abre outros canais... Ou seja... Todo mundo no colo de Deus... De qualquer forma... Estamos aqui... No colo de Gaia... É... Thiago... Acho que é isso aí... Cara... Eu vou colocar esse vídeo... Sem editar... Porque acho que não precisa... Aí vocês vão perceber... Todas as nossas... Imperfeições... E erros... Que eu acho que é mais legal... Pode crer... Do e cru... E aí Thiago... Eu acho legal... Porque no momento de fragilidade... Você veio aqui... Compartilhar a sua experiência... Porque... O ego podia falar... Não... Não... Deixa eu estar melhor... Para aparecer... Sim... Eu estou vendo que você está... Né... É... É isso aí... Né galera... É o que é... É o que é... Legal... O que... Porra... Essa coisa de ser um pouco ator... É foda... Porque... Cansa... É... Você vai... Tem... Mas chega uma hora... Que você não consegue mais ter paz... Então você falou... Você é o que você é... Ou você não... Né... O tiro sai pela culatra... Legal... Pô... Eu te agradeço... Essa oportunidade... Eu também te agradeço... Uma coisa para fazer... Mas aí... Quando... Apareceu o nome dele no WhatsApp... Lá... Eu falei... Deixa eu ver o que ele está falando... E aí... Minha intuição me falou... Vamos... Vamos fazer o trabalho com ele lá... E eu não sei o que vai acontecer... Eu pensava uma coisa... Eu pensei... Esse cara vai vir com um monte de dicas legais... Para quem quer mudar para a roça... Não... Tem também... Tem um monte de dicas legais... Tem o manual inteiro... Não... Mas está em vídeo... Já está em vídeo... Mas por que você não disponibiliza isso... Já vai ser disponibilizado... Bota no seu canal... Inclusive... Para as pessoas assistirem... Posso fazer um comercialzinho? Claro... Então olha só... Já tem muito material no canal... Chamado... Aprendizagem Viva... Aí no Youtube... Que foi um congresso... Que a gente fez sobre... Comunidades de aprendizagem... Novos paradigmas... E chamou... Eu fui o apresentador... Então a gente... Entrevistou muita gente legal... E tem muito conteúdo massa... Nesse canal... Aí eu comecei a colocar... Esses videozinhos... Do manual da transição sustentável... Mais soltos... Sem ser a... Episódio 1... Episódio 2... Tem nome... Título... Que explica o que é... Tem... Manual da transição sustentável... Não... Mas cada um está explicado... Sim... Plantar batata... Tem caixote... Porra cara... Tem muita gente que quer saber isso... Sim... E eu estou vendo que você... Deu uma acordada aí... Quando você está falando disso... Eu acho que você deveria ir por essa linha cara... Aprendizagem viva... Arro... Arro... Aí ó... Ele é o meu guru... Não... Eu estou vendo cara... Você é só... Só o espelho aqui ó... Yes... Então é isso... Então... É... Então tem coisa prática... Coisa assim... Que já está realizada... E tem que sair da minha gaveta... E tem que chegar às pessoas... Compartilhar essas experiências... É mágico cara... Porque o que você recebe... Como eu recebo de feedback... Quando a gente dá uma coisa bonita... Multiplica... Sabe... Volta um monte de coisa bonita... Que te dá energia para você continuar fazendo mais né... Então... Isso que você passou... Essas experiências práticas... Essas dificuldades... Você teve... Como plantar batata lá... Tem muita gente que está querendo saber cara... Né... É... 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 Obrigado gente... Aí ó... Não sei o que vai dar isso aí... Vai pro mundo... Haha... Ai ai... Ai... Vamos tirar uma foto aqui... É... Cara... É... 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 Eu não preciso... Ó... Mas você sente... Coisa... Não... 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 Mas é pra coisa perto... É... Tá... Deu certo... Você quer foto? Eu quero a foto... Mas você quer foto... Eu posso tirar daqui também? Ou você quer? Pode... Pode... Ah... Tá... Eu quero... Mas eu tiro a selfie também... Ah... Você quer selfie também? Tchau... Tchau...